A grande vantagem do Nelore é justamente a alimentação, a conversão alimentar, a conversão alimentar. O que isso quer dizer? É que ele, digamos, come 20 quilos de alimento e produz uma quantidade de carne maior do que as outras raças, entendeu? A grande vantagem do que as outras raças, entendeu? o pássaro é esse né Lito? olha a coleira oa a a Obrigado. Obrigado.